Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel Baio, vamos comigo pra mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês informações muito interessantes sobre o PES 2019, pessoal. Ou seja, pode ter vazado tudo do game, ou seja, supostamente imagens dos novos gráficos e até informações do jogo. Então fica até o final do vídeo pra você entender melhor o assunto e eu vou explicar pra vocês tudo que se passa, ok? Lembrando, isso não trata de clickbait, porque afirmam isso as principais fontes de PES do Brasil e eles tão falando que isso tudo é oficial. E também não esqueça de se inscrever no canal, velho, que como estamos no aquecimento para o PES 2019, muitas informações vão indo saindo, então eu vou ir cobrindo vocês de tudo que for saindo até o lançamento do jogo. Então é importante vocês se inscrever no canal e ativar o sininho pra você ficar por dentro de tudo que rola da franquia. E vamos lá começar, pessoal. Bom, galera, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Na verdade, eu vou falar de onde que tiramos esses boatos, de quais são nossas fontes, e depois eu vou mostrar as imagens e vou falar as informações pra vocês. Bom, isso não é 100% oficial por se tratar de vazamentos. Eu não aposto todas as minhas fichas nisso. Só que todas as principais fontes do Brasil, na verdade, estão apostando nisso, estão falando que isso é oficial. Então, e lembrando que no ano passado ocorreu a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, e quando fomos ver, era tudo verdade. Então vamos dar esse voto de confiança. Diga aqui nos comentários se você acha que é verdade ou não. Mas eu, vamos dizer que pra mim, eu acredito 90% de chance. Sim, ainda tem aqueles 10 que ficam com o pé atrás. Bom, vou explicar pra vocês basicamente o que aconteceu, galera. Bom, a PSN vazou tudo, como eles costumam fazer normalmente. O que que ocorreu? É que na PSN de Hong Kong, eles acabaram liberando por engano o PS 2019 por pré-venda. Ou seja, eles acabaram liberando no mercado e na Playstation Store. E quando alguns fãs perceberam do vazamento, e que isso realmente viralizou, eles acabaram excluindo essa publicação. E mais algumas pessoas ainda conseguiram tirar alguns prints das imagens que estavam no anúncio. Bom, eu vou mostrar pra vocês essas imagens. Mas primeiramente, quem percebeu isso a princípio foi o PS Forum da França. Ou seja, eles tiraram os prints e publicaram no seu site oficial. Ou seja, isso tudo não se trata de rumores sem fundamentos. É da própria PSN, pessoal. E esse print, pessoal, que eles tiraram da venda do Pro Evolution Soccer 2019, está aí na tela pra vocês. Vocês estão vendo que ali na capa do game, é o David Beckham. Ou seja, isso se trata de uma edição Legend. Ou seja, assim como vimos a edição do Barcelona, e também como vimos no FIFA 18, que é a edição Ronaldo. Nesse caso, a edição Legend do PS 2018 teria como garoto propaganda o David Beckham. E ainda quem fizesse a pré-venda dessa edição teria direito a algumas lendas no Pro Evolution Soccer ou no iClub. Vocês podem perceber que a data na descrição da venda é de 30 de agosto. Ou seja, claramente o PS não sairá nessa data. Então o que temos nessa data? Essa data sim não indica a data do lançamento do jogo, mas sim a data em que seria a liberação para a pré-venda dessa versão do game, pessoal. Já conta a data de lançamento do jogo, não temos nenhuma informação. E quanto aos screenshots, pessoal, que estão logo abaixo do anúncio da venda, vocês podem perceber aí na tela que são imagens que não se tratam de PS 2018. Ou seja, os rumores são fortes de que sim, pessoal. Tudo indica que sim, que são do PS 2019. Primeiramente, vocês estão vendo esse primeiro print, que é do David Beckham, da face dele. As imagens não estão com uma qualidade tão grande, pessoal, porque elas foram capturadas pela própria PSN. Mas vocês podem perceber que não se trata de PS 2018 pela qualidade que a imagem possui. Já já eu vou fazer até uma breve comparação entre PS 2018 e entre essas supostas imagens do PS 2019. Dá para ver que os gráficos estão bem superiores, e a própria face do jogador apresenta bem mais detalhes. E se você ainda não está convencido dessa imagem do David Beckham, se liga nessa outra imagem do Felipe Coutinho cobrando um escanteio. Cara, essa imagem realmente está muito rica em detalhes, e os gráficos do jogo estão muito superiores. Dá para ver até pela própria movimentação da camisa do jogador, da própria iluminação que pega ali aquela parte da torcida, e até da própria textura do próprio jogador, que se aparece bem mais forte. Sim, galera, os gráficos estão muito, muito bacanas. E sim, pelo jeito, tudo se trata do próprio PS 2019. Bom, pessoal, e além dessa imagem do Felipe Coutinho, tivemos esse terceiro screenshot, que é o último, que se trata da torcida do Borussia Dortmund. Que não tem tantas diferenças, assim, da versão passada do game. A única diferença mesmo é que a torcida está com um pouco mais de atenção em suas qualidades, e também a iluminação está um pouco mais superior. Algo que me decepcionou um pouco é que a torcida está sem aquelas faixas e as bandeiras. E seria bem legal se eles regionalizarem as torcidas. Aí sim vai ser bacana. E como eu citei, pessoal, teremos duas capas do jogo. E a primeira é a do David Beckham. E qual é a segunda, pessoal? A principal capa do jogo. Seria essa, do Felipe Coutinho, pelo Barcelona. Vocês estão vendo aí na tela a possível capa, que seria a do PS 2019. É claro que essa não será a capa final, o produto final. Porque vocês sabem que eles esperam normalmente sair os uniformes da temporada 2018 e 2019. Mas essa é aquela capa que eles costumam publicar antes da hora para eles divulgarem o jogo, como eles fizeram no ano passado. Publicando do Messi, do Neymar e daqueles outros jogadores do Barcelona. Essa capa é a capa momentânea. Até forem liberados os novos uniformes, eles criarem a capa definitiva do jogo. É uma capa bem bacana, do Felipe Coutinho. Que, pelo jeito, tudo indica que ele será o garoto propaganda do PS 2019. Dessa vez eu digo o garoto principal. E bom, pessoal, além dessas imagens, no próprio anúncio divulga diversas informações sobre o game. E uma delas, pessoal, é que teremos ligas autênticas. Ou seja, enorme adição de ligas licenciadas no game. Fora a da América do Sul, que eu já citei para vocês que teremos uma nova liga aqui da América do Sul, que já foi confirmado, os humores cercam principalmente a liga da Rússia, pessoal. Ou seja, se tivermos a liga russa licenciada no game, vai ser muito bacana. E tudo isso se deve ao rompimento da parceria com a Konami e a Champions League. Como vocês sabem, a Konami gastava caminhões de dinheiro para deixar aquele campeonato licenciado no game. Agora que ele estará genérico, eles podem usar parte desse dinheiro para tentar licenciar outras equipes e outros campeonatos. É isso que eles estão fazendo, pessoal. Aqui cita que teremos mais novas ligas licenciadas no game. Não digo de Premier League, nem de Liga Espanhola. Eu digo as ligas de menos expressão, as ligas menores. Mas isso, sem dúvida, acrescenta demais ao jogo, pessoal. Sem falar que deixa as vendas específicas para aquele país bem maiores. E também cita, pessoal, que teremos novos movimentos. Ou seja, teremos 11 novas características na individualidade do próprio jogador. Ou seja, quando você estiver no mano a mano contra o adversário, cada jogador pode optar por um ou mais das 11 novas características para sair de um marcador. E isso é muito legal. Melhora demais a jogabilidade e dá mais opção para você controlar o seu player. E além disso, pessoal, também teremos novos movimentos de chutes e de passes. Ou seja, além das novas animações, o destaque também fica a fator da estamina. Ou seja, do próprio cansaço será um item fundamental e que será visível dessa vez na gameplay. Coisa que não vemos no PES 2018. Ou seja, a estamina do jogador acaba bem rápido e ele continua praticamente correndo no mesmo ritmo como se sua estamina estivesse cheia. Isso é uma coisa bem positiva. Só que já que eles vão fazer isso ter um impacto na própria gameplay do jogo, espero que eles façam que essa própria estamina acabe um pouco mais lenta, né, velho? Porque ela acaba voando e você nem consegue utilizar seu jogador direito. E agora vamos falar um pouco mais sobre os gráficos do jogo, que sem dúvida foi o destaque dessa postagem. Bom, pessoal, como eu falei pra vocês, vocês estão aí na tela com a comparação do PES 2018 para o PES 2019. Dá pra ver que essas texturas e essa iluminação de jogo é totalmente refeitas em 4K. E é muito superior ao do PES 2018, então não tem como se tratar do mesmo game, pessoal. Dá pra ver aí na imagem do Coutinho, que a imagem parece, a imagem da esquerda é claro, dá pra ver um grande avanço tecnológico, um grande avanço gráfico de uma versão pra outra. Se tratando de iluminação, de textura, e de tudo relacionado a gráfico, até na própria movimentação dos jogadores. E outra coisa que eu tenho certeza que a maioria de vocês não percebeu, é que as mãos gigantes dos jogadores foram corrigidas. É uma coisa que eu vinha pedindo desde o PES 2014, 2015. E isso é uma coisa bem positiva, que ainda deixava as aparências dos jogadores um pouco escrota. E bom, pessoal, além da imagem do Coutinho, temos essa outra também pra mostrar pra vocês a própria torcida, velho. Vocês estão vendo aí que a torcida não apresenta uma grande diferença assim de uma pra outra, só que dá pra ver, principalmente, fica a destaque a mudança na iluminação do estádio, que dá pra ver que a imagem da direita do PES 2019 apresenta uma qualidade bem superior do PES 2018. E a última, pessoal, fica a ponto do David Beckham, que isso deixa claro que não se trata do mesmo game, porque as duas imagens apresentam qualidades bem distintas e bem diferentes de uma da outra. Pois a imagem do PES 2018 apresenta um realismo muito superior ao que vimos no PES 2017, pessoal. Então, dá pra ver que nesse PES 2019, eles mexeram bastante em questão gráfica, ou seja, o gráfico do PES já era bem superior ao do FIFA, já tinham os gráficos bem animadores. E esperamos que a jogabilidade em si venha renovada, que é o que eu mais espero. E bom, pessoal, também tivemos informações liberadas do MyClub e da Master League, mas isso eu vou deixar pra um vídeo separado, ok? Se vocês deixarem bastante like nesse, talvez ainda eu traga o outro vídeo da Master League e do MyClub atualizando vocês sobre esses dois modos. Só pra esse vídeo mesmo ficar separado certinho e não ficar tão longo. Ok, pessoal, outro detalhe também que possivelmente teremos é os novos horários de jogos, ou seja, muito possivelmente teremos manhã, tarde, entardecer e noite. Ou seja, fica claro, na própria comparação com o PES 2018, que são os horários diferentes, não são os mesmos que se apresentavam na versão antiga do game. E o que seria mais ainda interessante é que se viesse o clima dinâmico, ou seja, a sombra e o sol vão se movimentando de acordo com o que o jogo vai acontecendo, com o decorrer da partida. E que jogos também que começam no final de tarde terminam de noite, ou então que começam no tempo mais seco, mais claro, e acabem chovendo. Vamos aguardar, quem sabe teremos isso ainda aí nessa versão do game. Só que lembrando, pessoal, isso não ocorreu só com o Pro Evolution só aqui no 2019, não foi só o PES que foi vazado, mas sim também a DLC do FIFA da Copa do Mundo, velho. Então, se vocês quiserem, amanhã mesmo eu trago um vídeo falando sobre esse outro game, dando as informações desse outro jogo pra vocês. Que muito possivelmente, será que vai ser um jogo separado? Será que vai ser o ADLC? Deixa o seu like aí, deixa aqui nos comentários se vocês querem, que amanhã mesmo, se tudo der certo, eu trago pra vocês esse outro vídeo falando sobre esse outro jogo da concorrente. Lembrando, deixa o seu like aqui, não é clickbait, eu passei todas as informações pra vocês, tudo se trata de informações, muito provavelmente, oficiais, pessoal. E também não esqueça de se inscrever aqui no canal pra não perder as futuras informações sobre PES 2019, rapaziada. Então eu vou me despedindo por aqui, até a próxima, e falou! Tchau!